olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou fazer olha só motivo ok que no caso aqui é o motivo ele é feito essa parte aqui separado e o restante a gente vai fazer de uma vez só tá não vai ter muito trabalho não é só essa parte aqui que é ruim o resto é fácil tá aí vocês podem estar utilizando sobrinhas de linha de lã ok dá pra fazer manta de bebê da pra fazer acolchoados da pra fazer capa de sofá enfim infinidade de coisa tá e até mesmo a blusa né então é isso vamos lá então para começar vou fazer o miolinho tá como eu usei uma cor um pouco escura vocês não vão conseguir visualizar e a lãzinha fininha né tá bom então eu vou utilizar essa lãzinha aqui que é mais grossa tá eu vou começar fazendo um laço mágico ok faço uma correntinha para aprender tá e aqui eu posso soltar faço mais duas correntes correntinhas e um ponto alto aqui dentro da argolinha uma correntinha aqui eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos uma correntinha novamente dois pontos altos fechados juntos uma correntinha dois pontos altos fechados juntos tá e uma correntinha de espaço eu vou seguir fazendo aqui até completar oito bolinhas aqui tá eu aqui olha só com um dois três quatro cinco seis sete oito tá aqui eu faço uma correntinha vou pegar aqui ó essas duas a sardinha uma da correntinha e um do ponto alto tá assim ok passa aqui por trás e fecha com um ponto baixíssimo ok faço uma correntinha e aqui eu posso cortar o meu filho aqui atrás você puxa aqui pra ajeitar tá bom aqui você já pode arrematar o fio ok e vai ficar assim prontinho então você vai fazer vários desse daqui de várias cores tá aí você escolhe ok bom aqui tem duas formas de vocês fazerem o pai separado assim tá depois emenda ou já faz tudo de uma vez só eu vou fazer tudo de uma vez só tá menos trabalho então como essa peça é pequenininha então pra vocês conseguirem enxergar eu vou mostrar aqui pra vocês tá então a gente vai trabalhar aqui nesse espaço onde tem a correntinha tá aqui nesse espaço ok então aqui eu vou pegar uma tá eu venho aqui no espaço onde tem uma correntinha vou prender meu fio ok aqui assim tá faço mais duas correntinhas aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto e novamente mais um ponto alto uma correntinha aqui no espaço seguinte um ponto alto novamente um ponto alto e mais uma vez um ponto alto uma correntinha no próximo espaço eu vou repetir novamente aqui três pontos altos no mesmo lugar uma correntinha de espaço vou fazer mais uma vez aqui no próximo espaço três pontos altos ok ficou assim ó tá então agora eu vou pegar a outra peça tá de outra cor dou uma laçada eu venho aqui no espaço e vou fazer a mesma coisa 3 pontos altos uma correntinha no próximo espaço 3 pontos altos olha só tá uma correntinha no próximo espaço 3 pontos altos aqui 2 3 e 3 uma correntinha e mais uma vez então pra cada argolinha dessa eu vou repetir quatro vezes olha só 1 2 3 4 1 2 3 4 aí eu pego o próximo uma laçada e vem aqui no espaço e vou repetir novamente tá então eu vou repetir novamente tá então eu vou fazer isso em todas as argolinhas todas tá vai ficando assim ficou assim tá agora é só seguir fazendo uma correntinha e os três pontos altos em cada espaço ok então aqui quando fizeram o último tá aqui eu não fiz a correntinha tá só fez os três pontos altos eu venho aqui assim dessa forma por baixo ok e faço um ponto baixo tá dou uma laçada vem aqui no próximo espaço e faço novamente o meu grupinho de três pontos altos ok é só seguir fazendo dessa forma chegando aqui no final faço uma correntinha prenda aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo e posso cortar meu filho ok agora eu vou trabalhar com outro filho tá aqui então aqui contando daqui pra cá 123 aqui no terceiro eu vou prender meu filho tá eu faço mais duas correntinhas contando com meu nozinho tem 3 tá então aqui eu vou fazer mais dois correntinhas contando com meu nozinho tem 3 tá um ponto alto duas correntes tinhas e mais dois pontos altos nesse mesmo lugar ok duas correntes tinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo duas correntes tinhas no próximo espaço dois pontos altos uma correntinha na próxima argolinha no primeiro espaço dois pontos altos vou repetir duas correntes tinhas um ponto baixo no próximo espaço duas correntes tinhas dois pontos altos no próximo espaço uma correntinha e pego aqui na próxima argolinha tá então quando eu chegar aqui na última argolinha quer dizer no último motivo né desculpa aí eu venho mostrar pra vocês aqui na última tá eu vou fazer duas correntes tinhas aqui no próximo espaço dois pontos altos duas correntes tinhas e novamente mais dois pontos altos ok agora vou virar o trabalho assim e vou continuar fazendo tá aqui duas correntes tinhas um ponto baixo duas correntes tinhas aqui no próximo espaço vou fazer dois pontos altos duas correntes tinhas e mais dois pontos altos duas correntes tinhas e o ponto baixo no próximo espaço então é assim que vou seguir fazendo tá aí eu continuo fazendo duas correntes tinhas no próximo espaço um ponto alto e novamente mais um ponto alto uma correntinha e passo para o próximo e faço a mesma coisa dois pontos altos duas correntes tinhas e o ponto baixo no próximo espaço então é assim que eu vou seguir fazendo tá aqui no finalzinho vou terminar fazendo duas correntes tinhas tá e um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui ok eu vou caminhar até esse espaço de duas correntes tinhas então aqui no próximo ponto alto eu faço um ponto alto eu faço um ponto alto eu faço um ponto alto aqui no próximo ponto alto um ponto alto aqui nesse espaço de duas correntes tinhas eu faço um ponto alto e novamente mais um ponto alto eu faço um ponto alto aqui no ponto alto aqui no ponto baixo eu faço um ponto alto aqui no ponto baixo eu faço um ponto alto aqui no ponto alto eu vou repetir um ponto alto aqui no próximo ponto alto um ponto alto e aqui onde tem uma correntinha eu faço um ponto alto também ok então é assim que vou seguir fazendo até aqui quando chegou aqui eu cortei o fio tá aí eu virei a peça e fiz aqui uma carreirinha de ponto alto da mesma forma que eu fiz aqui tá e agora aqui pra voltar eu vou fazer uma duas três correntinhas pra dar altura uma de espaço firo aí eu pulo um ponto alto no seguinte faço um ponto alto uma correntinha de espaço por um ano seguinte um ponto alto uma correntinha por um ano seguinte um ponto alto e uma correntinha tá é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira eu aqui vou passar pra vocês como emendar tá peguei o fio branco pra ficar bem visível pra vocês então aqui ó amarrei meu fio na terceira correntinha faço mais duas correntes tinhas eu pego aqui por baixo fica no avesso com o avesso aqui na terceira correntinha aqui faço um ponto baixíssimo vou no seguinte um ponto baixíssimo uma laçada aqui eu pulo um ou no seguinte faço um ponto alto tá agora é só repetir aqui no seguinte um ponto baixíssimo aqui no seguinte um ponto baixíssimo uma laçada pulo um ou no seguinte um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo uma laçada pulo um bom seguinte um ponto alto ok e vou fazer assim até ali o final então olha só como ficou tá o que eu faria com um e esse filé de flores eu faria uma blusa de decote ver né ou até mesmo um cardigan com mangas e tudo mais ficaria bem bonito né então é isso gente se vocês gostaram já deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos fica com deus tchau